Fala galera! Sejam bem-vindos ao Omegagames, aqui é o Omegahed trazendo mais um vídeo para vocês de The King of Fighter 98 E hoje é dia de pegar a arma do Oswald, né? Lembrando que está tendo também o draw do Oswald, muita gente esperou para poder completar o spend aqui nesse dia, no dia da arma E eu tenho planos diferentes, beleza? Talvez eu vá ruxar aqui para poder pegar o primeiro lugar, tem um diamante sobrando ali, então vamos ver Lembrando que eu não recomendo, tá? Vocês pegarem o primeiro lugar em boss nenhum, isso é uma estratégia diferente que eu estou abordando aqui O ideal é você pegar os boss e subir ele com power frag, tá? Mas aqui no meu servidor tem que ter uma abordagem diferente Bom, então como não há tempo a perder, pega agora mesmo sua batata doce com inhame e vamos embora para o vídeo Eu tenho 23 fragmentos da arma, estou com 44,5, vamos ver quanto eu vou gastar aqui E duas Tem que contar porque 3, ele mostra 26 Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí Se inscreva nos canais parceiros também que vai estar na descrição do vídeo Você vai ficar sempre por dentro aí das novidades, das dicas, pode crer Estou jogando Nanates também, então direto eu estou gravando outros vídeos aí Essa animação é muito lenta Aqui o ideal era eu gastar um pouco por dia Gastar no outro dia para poder pegar aquele spend de 108 e tal, etc Só que eu não vou ficar fazendo isso gravando vídeo picado Então Na sua casa aí vocês façam isso, tá? Aquela advertência, não faça isso em casa Aqui na sua casa você faz isso aí Você gasta um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã Vê aí, fica de olho, né? Quando é que vai acabar o evento da arma Para você não ficar chupando o dedo Eu quero pensar, eu vou Vou gastar aqui um pouquinho por dia E aí acaba o evento da arma Ele esqueceu de gastar tudo Caraca, nunca vi ficar umas 3 vezes sem vir em fragmento não Da foto 41 Algum tome, muito bom Mais um PF Caramba, bicho Esse negócio era tipo assim O certo era cada draw de 5 aí Ter pelo menos um garantido aí Porque nosso Deus do céu Faltam 19 fragmentos Olha lá Tem um monte que não vem nada Olha E seguida ainda 12 Agora começa a contagem regressiva Eu espero gastar aí no máximo uns 20k Mas Pra minha sorte aí Eu tava com 44,5 Olha lá Tem um monte que não vem nada Faltam 7 Olha lá Outro que não vem nada Tá doido Podia vir um de 3 aí Vamos Me ajuda aí Nosso Deus Vai vir de 1 em 1 Ah Tá que enfim Aí vem um fragmento a mais Olha lá Que bosta Ah tá bom Gastei Gastei 19,500 Né Pra completar aí Vamos aqui Cadê Fragmento Cadê o fragmento da arma Então tá aí Então tá aí A arma do Nossa E é isso aí Deixa nos comentários aí Quanto vocês gastaram Pra poder Pegar aí a arma dele E boa sorte Pra quem for tentar aí Boa sorte no draw Tamo junto Falou Valeu Fui Tchau 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 Tchau